Seja bem-vindo a mais um ColaboraCast e dessa vez vamos conversar com Thelmo Alexandre. Rapaz, eu conheço o Thelmo desde quando eu era pequeno. É, né? Nós éramos. Você estava bem? Como é que está? Pela vez, você não tem um barba branca? Você já tem barba branca? Mas, pois é, né? Bem-vindo, viu, Thelmo? Uma satisfação, uma honra muito grande ter você aqui no podcast. A honra é minha, a satisfação é minha, meu amigo. Mas se você agora só anda bonitão assim ou sempre andou... Mas, na verdade, eu gosto de andar assim. Elegante, né, rapaz? Trabalho na área imobiliária e aí, onde eu aprendi, eu aprendi a andar assim. Eu gosto também desse estilo. Massa, massa, massa. Eu vou perguntar o seguinte, Thelmo. A gente vai falar um pouco da tua história, vai falar sobre o setor imobiliário como um todo. Mas, antes de qualquer coisa, a gente conversa aqui com pessoas que são empresários, que são vendedores e pessoas que querem buscar uma inspiração ou uma informação útil de alguma forma. E, para começo de conversa, eu acho interessante quando a pessoa se preocupa com a embalagem. O que você aprendeu sobre a embalagem, a sua autoimagem? Porque você dá um recado quando você chega. Exatamente. Porque, assim, na área imobiliária, né? Eu, quando comecei a trabalhar na área imobiliária, eu já comecei a trabalhar numa certa imobiliária que trabalha com padrões, né? Alto padrão, médio, alto padrão, padrão econômico também. E a presença, na verdade, é muito importante, né? Independente de qualquer coisa, você tem que estar bem apresentado, bem vestido. Porque as vestes falam muito sobre a gente, entendeu? E, nessa imobiliária, o estilo dessa imobiliária é com essas vestimentas. E é uma coisa que me identifico. Na verdade, eu gosto de andar assim, né? E essa questão da roupa é a sua imagem, né? Entendeu? As pessoas respeitam mais quando a pessoa está com um tipo de roupa ou quando está com outro tipo de roupa? Isso passa por uma autoridade, de alguma forma? Na verdade, é o meio, né? Se você vai para a praia, você vai usar as vestimentas ali adequadas para aquele momento. Se você vai trabalhar num determinado ambiente, tem que ser as roupas adequadas para aquele ambiente. Entendeu? Então, as roupas são importantes, né? E o Thelma nem sempre foi do ramo imobiliário. Você está no ramo imobiliário desde quando? Eu entrei no ramo imobiliário em 2011. 2011? Antes, eu trabalhava na área de informática. Eu tinha empresa de informática. Nossa! Cheguei a morar no exterior, atuei nessa área. Fui supervisor numa empresa multinacional lá nos Estados Unidos. E também atuei na área de gestão. Fui supervisor de logística do The New York Times. Uau! E a outra empresa que eu trabalhei, a Bell Micro Products, uma empresa na área de informática. Eu era supervisor de linha de montagem e de configuração também, né? Top! Você participou de um momento importante de computadores que estava... Foi um marco histórico nos Estados Unidos. Que momento foi esse? Eu morei nos Estados Unidos de 99 a 2002. Ah! E eu vivi lá o 11 de setembro, né? Que foi em 2001. Você lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? 2001, né? Eu lembro que... É, você perguntou para quem estava assistindo. Porque sabe que sempre que a gente conversa sobre esse assunto, Thelmo, a gente vai chegar e você vai contar lá também. É uma data marcante para o mundo inteiro. Mas as pessoas dizem, não, eu estava na escola, não, eu estava assistindo Dragon Ball, não, eu estava fazendo, né? Então, você... Que marcou a humanidade ali, né? Eu estava chegando no trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, né? Já tinha acontecido. E as pessoas estavam vendo justamente pela internet. E naquele dia a gente não trabalhou, né? A gente ficou ali perplexo com o que estava acontecendo. E a gente acompanhando pela internet, achando que já tinha cessado o ataque, e aí aconteceu o segundo ataque, e o terceiro avião que estava indo com destino a morte. Nossa. E a gente ficou acompanhando ali, realmente foi assim, muito marcante aquela data. Você tocou nesse assunto justamente porque eu tive a experiência diretamente com o 11 de setembro, que foi depois com a troca dos computadores nos aeroportos. Eu era supervisor e fui responsável pela linha de montagem de grande parte desses computadores. E por que precisou mudar, Thelma? Porque precisava de computadores, passou até aqui na TV, né? Nos jornais de computadores que conseguissem registrar os passageiros que estivessem passando, entrando, tendo acesso aos aeroportos, em todos os ângulos, né? Então eram computadores mais específicos aí com a tecnologia mais avançada aí para a vida, ou para registro, né? Dessas pessoas. E o Thelma aí muda de informática para imobiliária. O que te levou a essa mudança? Eu voltei em 2002 para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, abri minha empresa na área de informática, área que eu gostei muito de trabalhar. Mas eu queria mudar de segmento. Estava buscando que segmento seria esse. E eu, inclusive, quando eu fiz radialismo, eu fiz junto com colegas nossos que você conhece também. César Monteiro e Jota Júnior. Sim. E quando a gente concluiu, em 2004, o curso de radialismo, foi quando eu ouvi pela primeira vez falando sobre a área imobiliária. Nunca tinha me interessado por essa área. E eles me convidaram para fazer o curso de TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias. Naquela época, só que eu não me interessei. Foi em 2004 isso. E eu prossegui na minha área, que era informática. Já estava no processo de abertura da minha empresa. E prossegui a isso. Foi em 2004. E eu prossegui até 2011. Foi quando eu já estava... Eu tinha a minha empresa, mas eu estava querendo mudar de segmento. Foi quando me despertou para essa área. Meu irmão estava numa imobiliária. E eu estou vendo meu irmão convidando pessoas para ir lá. E eu falei, está contratando gente lá? Como é que é isso? Foi aí que me despertou para essa área. Porque eu queria mudar de segmento. E fui conversar com o gerente. E aí entendi quão promissora é essa área. Quão promissora é o mercado imobiliário. E comecei ali. Foi em março de 2011. Fui conversar com ele numa terça, na quarta. Já fui para um treinamento. Entrei na área imobiliária. E estou até hoje. Em 2011, nós estamos aí em 2024. 13 anos. Eu fui gerente de uma grande construtora, Queiroz Lovão. Fui gerente campeão lá por muito tempo. E depois, em 2019, eu resolvi então abrir minha imobiliária. Estamos aí desde 2019. Eu e minha sócia, minha esposa, que é minha sócia. Estamos ali no Centro Empresarial Iguatemi. Com a imobiliária Silva Machado. Que é o meu sobrenome e o sobrenome dela. Top, top demais. Mas agora assim, logo quando você entra aí na Queiroz Galvão, você já entra como gerente? É, porque assim, eu fiz o curso, né? O curso que eu fiz na época foram 18 meses. Então, eu digo que o meu estágio foi quase que eterno. Nossa. Mas eu fiz o meu estágio ali. Quando eu concluí o estágio, eu dei um plantão como corretor. Já fui convidado para ser coordenador de parceiros. Porque existiam os corretores imobiliários que trabalhavam ali com, já com a Queiroz Galvão. Tá. E minha função era buscar aqueles corretores parceiros. Que queriam vender também, mas não faziam parte de imobiliária, nem faziam parte da equipe da construtora. Tá. Então, eu ia buscar esses parceiros, tanto imobiliárias como corretores. Então, comecei na coordenação. Quando chegou em 2013, novembro de 2013, comecei como gerente de equipe mesmo. E aí fui, né? Tinha alguns corretores que já faziam parte da equipe, que veio ficar comigo. Era eu e mais cinco gerentes. E aí a gente começou em novembro de 2013. E ali eu fiz um trabalho com foco em treinamento, em preparação. Formei muitos corretores. Como eu fiz parte do curso, o coordenador do curso gostava muito de mim, do meu desempenho. Ele falou, Thelmo, você foi o aluno que mais se destacou. Então, eu era um aluno referência para ele. Porque eu já estava como gerente em pouco tempo. Tinha uma construtora como a Queiroz Lovão, né? Uma empresa que está aí em 40 países e trabalha também no segmento imobiliário, que ela trabalha em vários segmentos. A empresa de Recife. Deu para pegar um grande know-how com isso, né? É, com certeza. Foi assim. Todos os lugares que eu passei. Sou grato a todas as imobiliárias que eu passei. Tenho um relacionamento com ela, todos eles, né? Os donos das imobiliárias, grandes imobiliárias como a Lopes, a Brita e a Moedo. E tenho amizade com diretores. Me relaciono com eles. Eu acho importante isso, né? Trabalho em parceria também com essas imobiliárias, entendeu? Então, a gente tem feito um trabalho hoje, né? Com nossa equipe e também trabalhamos com corretores parceiros. E nós temos acesso a todas as construtoras. Show de bola. Trabalhamos com imóveis usados, lançamentos. E a gente, na verdade, tem muita gente que pode comprar imóveis e não sabe. E não sabe. Daqui a pouco você vai ficar sabendo sobre as faixas para comprar um imóvel. Porque tem as faixas de renda e tem Minha Casa Minha Vida, tem outras coisas também, né, Thelma? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas eu vou deixar aqui alguns gatinhos, algumas dicas para as pessoas. Deixa o link aí para a galera pegar a informação completa. Só voltando um pouquinho aqui. Em 2011, a gente, talvez, nesse momento, tinha uma grande demanda de manutenção de computadores por conta de lan house, que era uma febre, talvez, nessa época, já? Eu me pergunto. Não, lan house, sim. Já tinha, né, as lan house. Ainda estava... Porque, assim, teve um boom de lan house, eu acho que um pouquinho depois dos anos 2000, aí para frente, a galera montava. Quem não sabe o que é lan house, deve ter que explicar, contextualizar, né? Porque quem já chegou, você acompanhou o lan house? Você já foi no lan house para entrar no MSN? Hoje, na verdade, essa geração, né, tem um computador nas mãos. Nas mãos, cara. Mas antes, para a gente acessar o e-mail, eu precisava ligar o meu PC, o meu computador, acessar aquela internet por telefone, que não era disponível o tempo inteiro, você tinha que acessar através do modem fax. Sim. Eu não sei aqui quem é dessa época. Meu Deus do céu, chamou aí para... E aí, você esperava conectar com a internet para acessar o seu e-mail. Nossa. Hoje, só no meu celular, eu tenho aqui sete e-mails. Então, a velocidade da informação, hoje, é muito, né, muito grande essa velocidade. Caraca. Então, você tem um computador na mão. Mas você tem um computador na mão. Antigamente, não, as pessoas não tinham computadores, né? Então, tinha que ir para a lan house, né? Para poder, então, ali chegar, fazer todo esse processo. Na lan house já estava disponível aquela internet. Os computadores ali nas bancadas, a pessoa chegava, acessava os seus computadores. Eu trabalhei muito, assim, na área de informática. Eu fazia muita upgrade, certo? A pessoa chegava com o computador dela usado. Eu atualizava o computador dela e pegava com um valor menor. E, em vez da pessoa comprar, tem um custo maior com o computador completo, novo. Sim. Eu aproveitava peças dela, desse cliente, né? Sim. E vendia lá o processador novo, o placa mãe nova, botava num gabinete novo. Ela saia com o computador praticamente novo. E pagava menos. Então, era a vantagem para ela, a vantagem para mim. E aquele computador antigo dela, eu dava uma atualizada e vendia para empresas que necessitavam para estoque, né? Porque, assim, o computador você vai comprar de acordo com a sua necessidade. Então, eu fazia isso. Entendia a necessidade do cliente e ali vendia o computador. Que eu digo sempre o seguinte, a venda você trabalha. Quem trabalha com venda, vende qualquer coisa. É só entender que existe um princípio. Qual é o princípio? Eu preciso entender quais são as necessidades ou desejos do meu cliente, certo? Nem sempre o cliente pode realizar o seu desejo. Na área imobiliária mesmo, eu digo, tem cliente que fala assim, ah, eu quero comprar uma casa na frente do mar. Nem sempre a pessoa pode realizar esse desejo. Naquele momento. Mas ela tem uma necessidade, de repente, de sair de onde ela está para um lugar melhor. Ela não consegue comprar naquele momento, realizar o sonho, mas consegue suprir uma determinada necessidade. Ah, eu não moro em condomínio, mas eu quero segurança. Eu quero ter comodidade. Eu quero ter uma infraestrutura melhor. Um condomínio, um clube. Então, você não pode ir ainda para a sua casa de praia, mas você pode sair de onde você está para um lugar melhor, dando o primeiro passo. Sua condição melhorando, lá na frente você pode vender esse imóvel e já dá como entrada no imóvel melhor. Dá para vender mesmo enquanto está financiado? Dá para vender. Muita gente não sabe disso. É, mas é isso, né? E por isso, muita gente não compra, não realiza o seu sonho. Entende? É que o grande mito é que você talvez precisasse terminar todo o financiamento, que geralmente já vai uns 30 anos aí, eu vou dar velhinho para comprar. Você pensa que é assim? Não. Mas tem muita gente que pensa que é assim. Você em algum momento deve ter pensado que é isso. Pensei, já pensei. Então, tem muita gente que pensa, vou comprar um imóvel agora, como é que eu vou conseguir comprar outro? Vou ter que quitar o primeiro? Não. Você comprou o imóvel, está financiado, beleza. Quando você quiser vender, vai ter o saldo devedor. Quando a pessoa que for comprar, depende também, se a pessoa for comprar à vista, pagou, você tem que quitar o saldo devedor. Tem amortização se antecipar, né? Tem como amortizar também, certo? Então, existem várias possibilidades. O que é que eu recomendo? O que? Procure um profissional que possa te explicar como funciona todo o processo de financiamento habitacional. E aí, na verdade, nós temos uma equipe preparada para isso. Nós temos uma equipe na imobiliária preparada para, a gente chama do setor de primeira moradia, aquela pessoa que quer sair do aluguel, que quer sair da casa da sogra, da casa dos pais, para adquirir, conquistar a sua casa própria. E é um dos maiores sonhos do povo brasileiro. É a casa própria que não deixa de ser uma grande conquista. Eu vou dar uma dica aqui, então, inclusive, dica de um livro do Samuel Clayson, que se chama Homem Mais Rico da Babilônia. E o que ele orienta? Logo quando a pessoa já começa a construir patrimônio, ele diz assim, cara, você precisa agora comprar uma casa para a sua família, para dar dignidade para a sua família. Então, você precisa comprar uma casa para ter segurança e dignidade. E aí, o Thelma está falando aqui, para quem quer sair da casa da sogra, sair do aluguel, sair do barraquinho, ter uma casa, é possível? De que forma, Thelma? Olha só, como eu falei, tem muita gente que pode comprar e não sabe. Eu vou dar alguns exemplos. Por favor, um jovem que ganha R$ 1.500, certo? Ele tem fator social, que eu vou explicar o que é isso. Fator social é quando você tem um dependente, por exemplo, você tem um filho que depende de você. Ou então, você tem um irmão, você é o provedor da casa, você tem um irmão, ou até sua mãe não trabalha, e está dependendo de você nesse momento, é ser dependente. Você tem como comprovar isso. Isso te ajuda com subsídio. Hoje, o novo Minha Casa Minha Vida tem subsídio de até R$ 55 mil. E eu já vi na prática pessoas ganhando realmente esse subsídio. Então, a pessoa ganha R$ 1.500, fala, mas eu vou conseguir pagar um apartamento de R$ 200 mil. Consegue, entendeu? Teve um jovem que tentou, conseguiu, ganhou o subsídio. Nem todo mundo consegue o subsídio de R$ 55 mil. Mas o subsídio é de acordo com a sua necessidade. Isso serve para dar o valor de entrada do imóvel, no caso? É. No caso, o subsídio já ajudou ele com a entrada. E aí, mesmo quando não tem o subsídio, tem apartamentos que você compra com a entrada a partir de R$ 500 e consegue você comprar. E o interessante é o seguinte... Em financiamento? Em financiamento. Nossa. Entendeu? E aí a pessoa fala, mas eu vou pagar quanto de mensalidade nesse apartamento? Como é que vai ser? Qual o valor do meu financiamento? Geralmente é pela Caixa Econômica, certo? A Caixa Econômica vai aprovar para você até no máximo, o valor da sua parcela vai ser até no máximo 30% da sua renda. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.500, ela vai ter uma parcela de quanto? Menos de R$ 500,00. R$ 500,00. Entendeu? Então, você consegue ter acesso e conquistar seu imóvel. Entendeu? De forma tranquila e fácil. É só a pessoa querer. Só querer, né? É falta de informação, às vezes. Isso. Então, com R$ 1.500,00, a pessoa comprou o apartamento dando R$ 500,00 de entrada. Ganhou o subsídio de R$ 55.000,00. Então, a Caixa aprova até 80% do valor de avaliação do imóvel. O que faltar para o valor do imóvel, aí é a entrada. Quando a pessoa compra um apartamento usado, essa entrada tem que ser paga à vista. Certo? Além desse valor, tem que pagar também o IT&V, mais as taxas cartoriais. Que é em torno de 5%. 5%. Mas vai tudo embutido na parcela. Aí, o que acontece? Quando você vai comprar um apartamento usado, esses valores, você tem que pagar também à vista. Tá. Quando você compra na planta, ou quando é lançamento, isso aí a construtora facilita para você. Tem construtora que paga o IT&V e parcela em 36 parcelas, 48 parcelas, depende da construtora. Então, esse corte vai ser assim, vantagens e desvantagens em comprar um imóvel usado ou um imóvel novo na planta. Então, o corte vai assim para você responder. Quais são as vantagens de comprar novo? Olha só, quando você compra um apartamento novo, né? Você vai ter um condomínio mais moderno, certo? Já comecei falando sobre a questão da forma de pagamento. Você vai ter uma forma de pagamento facilitada. Você vai pegar também a questão da valorização do imóvel, entendeu? Você vai poder decorar aquele imóvel do seu jeito. Você está pegando imóvel novo. Então, você vai colocar do seu jeito, vai colocar o armário que você quiser. Existem possibilidades ainda. Tem construtoras que te vendem na planta e você consegue ainda, porque tem construtora que já entrega com o apartamento pronto para você, com piso, com revestimento. Entrega pronto. Você vai mobiliar ele, fazer suas compras e entrar nele, entendeu? E tem construtora que, durante a construção, ainda te apresenta mais opções de acabamento, né? E aí ela vai te ofertar kits para você escolher. Vai somar um valor que vai parcelar também, vai entrar no parcelamento. Vai facilitar para você pagar. Inclusive, hoje tem construtoras que te vendem o apartamento e você ainda pode receber, além de receber com todo o revestimento, o imóvel pronto, senão vai ter dor de cabeça com reforma, com nada disso, contratar profissional para fazer isso, já recebe pronto. Você ainda tem a possibilidade de receber com armários e até eletrodomésticos. Uau! Entendeu? Então, hoje mesmo eu estou fechando um contrato. Acabou de assinar um cliente na Suíça, comprando comigo. Mas você compra como investidor aí, no caso? Ele comprou com intuito de investimento. Eu tenho vários clientes no exterior, Estados Unidos, né? A gente faz tudo online, a gente faz apresentação online. O contrato é assinado digitalmente. Hoje, com a tecnologia, inclusive a pandemia, de certa maneira, ela ajudou muito nisso, né? Acelerou, né? Acelerou muito esse processo aí de... Eu digo, nem... É a questão de você fazer as coisas online, né? Sim. Hoje a gente consegue... Desburocratizou, no caso, online também, né? Inclusive, hoje, tem pessoas que estão até aqui e preferem fazer online. Online. Que aí eu já entro em outro assunto. Diga. Se você está aqui, você pode ir presencialmente, é até melhor. Isso que eu ia perguntar. Certo? Porque, infelizmente, a tecnologia, por um lado, ajuda muito. Por outro lado, tem golpistas que se aproveitam disso. Tá. Certo? Então, é uma coisa importante também de se falar aqui, porque tem acontecido muitos golpes no ramo imobiliário. Você recomenda também fazer depósitos, no caso, em CNPJ de empresas, para que a pessoa possa pesquisar ali se aquela empresa existe, em vez de colocar em CPF, isso... Não, olha só. Eu, como corretor de imóveis e proprietário de imobiliária, certo? Nenhuma transação imobiliária, certo, de quando você trabalha com construtoras, com raras exceções, certo? Tem uma construtora que, em contrato, já consta, em contrato já consta que a transferência vai direta para o profissional. Agora, a maioria das construtoras, você vai transferir para a conta da construtora, vai pagar um boleto, vai transferir por Pix. Hoje, você tem aí a tecnologia também nessa área que te ajuda bastante, certo? Mas, tem que tomar todo o cuidado. Um dos cuidados, você vai falar com o corretor, procura saber qual é o cresce dele. Tá. Todo corretor tem que ser credenciado ao cresce. É um registro profissional. Exatamente. O meu, eu tenho um número. A minha empresa também tem um número. Entendeu? E com essa informação, eu vou no site do Cresce e vou buscar. Será que esse cara existe? Está lá mesmo? Fica mais fácil de identificar. Nem todo mundo, e tem um detalhe, nem todo mundo que te fornece o número realmente é. A gente trabalha muito com parceiros. Certo. A gente tem parceiros, pessoas que entram em contato conosco, que vêem os nossos anúncios aí na internet. Aí, de repente, tem um imóvel que um cliente dele está procurando, ele encontra em nosso site, em nossos portais, e entra em contato conosco para fazer parceria. Nós fazemos parcerias. Nossa. Mas, quando a gente vai fazer parceria, a gente pergunta qual o cresce, certo? E já aconteceu da pessoa dar o número de um cresce, era um suposto corretor. Nossa. Aí, quando eu fui checar, era uma mulher. E aí, você... Aí, eu perguntei, ô, meu amigo, está aqui, o seu nome é fulana de tal? Não, não. Na verdade, ela é minha tia. Ou seja, ele não era corretor. Estava usando um cresce de uma corretora, que eu perguntei o cresce dele. Tá. Ele me forneceu o cresce, mas tem gente que dá o cresce e, tipo, acha que a pessoa não vai consultar. Entende? Eu não. Lá na empresa, nós temos a Secretaria de Vendas, que faz isso. Consulta direitinho o cresce, e aí a gente vai constatar se realmente aquele cresce é daquele parceiro, e aí a gente vai prosseguir. E no atendimento, a gente vai pedir a carteirinha. O que a pessoa precisa saber, então, para comprar um imóvel hoje? Quero comprar hoje. Primeira coisa é localização, né? Muito... Ó, Dilcinho. Trato você como Dilcinho. 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 Eu te conheço como Dilcinho. É. Todo mundo. Meu amigo Cleidson Bonfim. É meu aí, João da Bahia. Tá vendo? Mas carinhosamente é o meu amigo Dilcinho. É. Então, assim, primeira coisa, né? Porque, assim, muita gente não sabe como funciona. Uhum. Né? Vamos supor, a pessoa que nunca comprou um imóvel. Certo. O primeiro passo é realmente buscar essa consultoria. É grátis? É grátis? Com certeza. A gente vai fazer uma entrevista com a pessoa, o que é que a gente vai precisar de informações? Tipo, o Estado Civil. Importantíssimo. Por quê? Quer ver um exemplo? Vai. A pessoa tá separada, mas não divorciou ainda. No papel, é. Exatamente. O que acontece? Pra ela comprar o nome do ex, que ainda é atual, porque não divorciou. Sim. Tem que ir também no contrato. Tem muita gente que não sabe disso. Por quê? Por quê? É co-participante da compra. É, porque entenda bem. Se você casou, já foi. Se você casou, qual é o regime comum, né? Comunhão parcial de bens. Sim. Então, se você casa com comunhão parcial de bens, tudo após o casamento que se compra é dos dois. Tudo que se adquire e se conquista é conquista do casal. Então, se você vai comprar um imóvel, ah, eu quero comprar sozinho. Casou, já foi. Você vai ter que comprar com o seu cônjuge. Entendeu? E aí, a pessoa, às vezes, separa, só que não tá com o divórcio avervado. Entende? E aí, pra comprar, vou dizer que não pode comprar? Pode. Eu já tive caso da pessoa estar separada e me procurou, já tava com a outra pessoa. Foi um caso até engraçado, né? É inusitado. É inusitado. E aí, quando chegou na hora, eu fui com eles, eles compraram um imóvel lá em Camaçaria. A gente foi pra Camaçaria, apresentei pra eles, tudo certinho. E aí, quando eu voltei, ele tinha falado que, ah, não, tô divorciado. Beleza. E aí, quando eu voltei pra imobiliária que a gente foi conversar, e aí ele falou que, na verdade, tava divorciado, mas não tinha averbado ainda, entendeu? Eu falei, ó, então, infelizmente, não tem como vocês comprarem, né? A não ser que você coloque o nome da sua ex. Não, o nome era de boa. Aí botou, viu? Comprou, ela pegou, concordou, assinou, comprou. Com o nome dela. Ela assinou também o contrário. E ele já tava com outra pessoa. Ele já tava com outra pessoa. A outra pessoa também não... Não ligou? Tava tudo bem? Tava tudo ok. Eu quero demorar, hein? Entendeu? Então, assim, foi o único caso também que eu peguei, assim. Então, o que acontece? A gente, né? Como profissional, a gente tem que instruir, né? E até a gente faz o planejamento. Às vezes a pessoa tá com o nome sujo. Não pode comprar agora. Mas a gente faz o planejamento. Você limpa seu nome. A gente vai acompanhar todo o processo. Vai ajudar a pessoa até que a pessoa conquiste. Já tivemos vários casos assim. Pessoas que estavam com pendência no FIES. Que tem profissional. Tem profissional e profissional. Tá. Ah, tá com o nome sujo. Aí eu recebo várias queixas. De clientes que entram em contato comigo. Pegam o nosso contato pela internet. Ah, eu tava com o corretor aí. Mas quando eu falei que tava com o nome sujo, o corretor nem me responde mais. Entendeu? Então, esse cliente... Porque nem todo mundo tá apto para a compra imediata. Sim. Aí vem a jornada de compra do consumidor. Nosso papel é ajudar essa pessoa a conquistar. E a minha equipe lá, Dio Silva, eles já sabem como eu trabalho. E a gente ensina assim. O nosso foco não está na nossa comissão, nos nossos honorários. Certo? O nosso foco está em realmente ajudar a pessoa a conquistar. E nossa maior alegria é ver. Nem que seja um pedaço de terra, um terreno. Como a gente vende em Camarçari. Para a pessoa construir e sair do aluguel. Sim. Ou uma mansão. A gente tem em Praia do Forte. Ou fazendas que a gente tem também. Para venda, entendeu? Não importa. Cada um tem seus sonhos. Entendeu? O sonho de conquistar e sair do aluguel. Outros têm o sonho de ter uma mansão. Outros têm o sonho de construir um patrimônio. E viver de aluguel. Seja qual for o sonho. A gente está aqui para ajudar. Então, a pessoa que quer comprar, tem que ver. A gente tem que primeiro entender as suas reais necessidades. Entender quais são os seus desejos. Em muitos momentos, a gente vai ter que desconstruir. Às vezes, o pessoal fala, eu quero uma casa. Mas ela não pode comprar. Eu cresci em tal bairro. Eu quero comprar uma casa naquele bairro. Só que aquela casa, às vezes, não tem. Os imóveis lá, a maioria, não tem escritura. Você não pode financiar. A pessoa não sabe disso. Como teve o caso mesmo de um casal, Érica e Moisés. Érica, na caixa d'água, queria comprar uma casa. Eu falei, é, Érica. Então, você compra uma casa na caixa d'água. Se tiver escritura, pode financiar. Você vai precisar ter entrada de tantos por cento. Você tem essa entrada. Ah, não tem. E se você, às vezes, se encontra a casa, não tem escritura, não pode financiar. Mesmo podendo financiar, você não tem esse valor de entrada. Você consegue esse valor de entrada até quando? Não tenho nem ideia. Meu Deus. Não vou conseguir juntar esse dinheiro para essa entrada. Então, você não pode comprar uma casa agora, onde você deseja. Mas você pode comprar um apartamento na planta, dando R$500 de entrada. Você dá o primeiro passo. Geralmente, hoje em dia, é quanto tempo para esses apartamentos serem construídos, Dão? Dois anos. Dois anos e meio. Três anos. Rápido, né? Depende da construtora e do projeto. A gente tem condomínios, né? E, por exemplo, a tenda. Com dois anos, está me pegando. Que compra na planta. Em dois anos. Comprar na planta e comprar em construção já. Qual a diferença? Fica mais barato? Você compra na planta. Quando está em construção, está na planta. Só que está em processo de construção. Ah. Certo? Nem sempre você consegue comprar no lançamento mesmo. Lançou hoje. Aí você compra daqui a cinco meses, daqui a oito meses. Tá. Aí já está o processo de construção. Mas aí tem os prontos, né? Tem os prontos. Não. Geralmente, vou dizer uma coisa. Tem construtoras como tenda, MRV. Tem construtoras que têm gráfico. E, geralmente, quando está pronto, meu amigo, já era. Não tem mais nada. Já não tem mais nada. É interessante isso também. Porque, às vezes, a pessoa olha ali. Ah, vai construir ali. Vê o tacume, né? Com o nome da construtora. Aí fala, ah, vai na frente ou pego. Tem empreendimento que, com 30% da construção, a obra está em 30% e já está zerada. Eu posso dar exemplos. Mirange do Guatemi lançou. Eu tive vários clientes que... Ah, não. Agora não. Quando começou a subir torre, a primeira torre, quando viu, daqui a pouco a segunda torre, aí me procurou. Já era. Oh, estou vendo a torre subindo lá, eu quero comprar. Ah, quero fazer mais. Não. Tá bom. Tem empreendimento, tem construtora. Então, o ideal é comprar na planta. Exato. Não, já sai mais barato também. Não, o ideal, assim. O ideal depende da punição. Se, de repente, a pessoa quer comprar a vista, ela pode comprar um pronto. Não, eu digo por conta da necessidade de... Agora, se quer um apartamento novo. Aham. Eu recomendo que procure logo. Para saber o que está lançando, eu quero comprar novo, eu quero investir. Então, procure logo, até no pré-lançamento. A gente está com empreendimento agora para lançar no VVV. A gente está no pré-lançamento. A gente faz cadastro no pré-lançamento. Porque a pessoa compra com a tabela de pré-lançamento também. E também tem cliente que acha que você está... É papo de vendedor. É possível fazer a compra com nome sujo e pegar o imóvel... E ir arrumando o nome até o dia de pegar o imóvel? Tipo, esse da planta ou não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por exemplo, tem gente que é uma cobrança indevida. Uma operadora de celular, por exemplo. Tá. Que seja uma cobrança indevida de R$40. Aham. Aí você, pô, não vou pagar... Não vou dar essa ousadia. É. Vou botar na justiça e tal. Tá. Entre você botar a operadora na justiça e não sabe quando vai ganhar esse valor. E você conquistar o seu sonho. Você vai fazer o quê? Eu quero conquistar a minha casa. Pagaria o valor, né? É. Então, você pode pagar isso por causa de advogado, botar na justiça depois e tal. Mas, você pagaria R$40 para conquistar o seu sonho da casa própria? Sim. Então, o mundo é de que tá com o nome sujo, o pesteira mesmo consegue resolver. E a gente tem a maior paciência do mundo para ajudar essa pessoa. Tá? Para ajudar. A gente, ó, uma coisa que eu aprendi, não importa a sua aparência. Eu gosto de andar assim, mas eu não tenho discriminação com ninguém. Claro, claro. Entendeu? Já aconteceu o caso de chegar no estande, a pessoa que não está bem vestida. Aí o corretor está no plantão lá. É a vez do corretor. E eu vou perder minha vez. Aí chega outro corretor e fala assim, não, deixa eu atender. Atende. Aí teve uma situação mesmo que ficou assim, um empreendimento em Brotos. O corretor atendeu. Um senhor, um nil, entrou. Ele atendeu. Foi bem atendido. E pensou que eu vou ali só buscar meu filho. O filho dele pediu para ele ir lá. Entendeu? Porque o filho estava na situação, na demanda. Meu pai, olhe lá e aí, se for bom, mas se o senhor gostar, me chame. O filho foi, comprou um para morar e outro para um investimento. Não. Só no apartamento. Entendeu? Então, a gente vê várias, já conheço vários casos assim. Pessoas unidas. Fica o exemplo. Fica o exemplo. Então, a gente não pode discriminar, independente da sua situação financeira. Se você quer comprar o seu primeiro imóvel, você tem renda de R$ 1.500, pode juntar renda com outra pessoa de R$ 1.500, entendeu? E hoje, com o salário que você vai conseguir comprar, pode conseguir comprar. Mas hoje não está tão fácil de comprar com o salário. É possível? É. Pode ver o imóvel em Alê Branca. Pode ver, se tiver fator social, ajuda. Mas hoje uma renda aí, R$ 12.000, é um renda ideal. Você pode juntar renda com um amigo, com um familiar, e eu digo brincando, né? Até com um inimigo, você pode juntar só você. Nossa, que massa, que massa. Então, fica aí a dica. Telmo, o nosso tempo esgotou aqui. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo conversando com você. Quero te receber numa próxima oportunidade. Vamos falar do teu hobby, que você canta, toca também. Ah, eu gosto muito, sou músico, sou contrabaixista, né? Olha aí. Eu me considero contrabaixista, porque eu toco outros instrumentos também, como o violão, o teclado. Você é um multi-instrumentista. Também sou radialista nas horas vagas, sou roubado em radialismo também. Olha isso, é um multi-talento esse cara. Está com quadro na CBN? Estou com quadro na CBN, que é o destaque imobiliário, né? Massa, massa. Estou lá. Então, talvez, voltando para a Rádio Bosca também, porque está quase definido aí. A questão toda é o meu tempo. O mercado imobiliário nos consome muito. Puxa, bastante. No final de semana, principalmente, a gente faz com amor. A gente quer, na verdade, estar ajudando pessoas a conquistarem os seus sonhos, né? Tá certo. E na área da música, eu lancei uma música nova. Qual é? Eu tive uma trajetória de 24 anos com a banda Sol da Justiça. Sim. E agora estou fazendo um trabalho devagarinho. Carreira solo? Um trabalho solo. Não é um livro de carreira, mas é um trabalho que eu comecei. E a gente está aí, já tem a banda formada, vai começar a ensaiar. Nós estamos agora, dia 7 do mês passado, a música Homem de Dois. Já está nas plataformas digitais? Já está nas plataformas digitais. Você pode ouvir aí e curtir essa canção, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Está baseado lá em Isaías 53, né? Top demais. Recebi, música linda demais. Parabéns. Pessoal, é isso. Nosso ColaboraCast com o Telmo Alexandre fica por aqui. Espero que tenha sido produtivo para você também. Compartilha, comenta, curte. Vou deixar o link também da imobiliária do Telmo por aqui. Quem quiser mais informação desse setor imobiliário, já vai entrar em contato com o Telmo. Ah, e vou deixar de bônus também um link da música para você acompanhar aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, Telmo. Valeu. Deus abençoe, meu amigo. Tchau, galera. Tchau, galera.